Já está ao vivo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver se tem algum barbeiro, algum cabeleireiro aí de plantão que hoje o corte vai ser o ponto 5 pessoal Eu quero fazer um corte diferente hoje, um corte bem interessante que eu tenho certeza que vocês que estão online vão gostar Hoje vai ser um corte de uma pessoa daqui da nossa cidade que nunca cortou o cabelo em um salão de beleza Uma pessoa bem humilde, tem um cabelo lindo e logo logo ela vai entrar e eu quero mostrar para vocês como vai ser o corte dessa modelo Pessoal, hoje eu vou trabalhar a matemática do corte A semana passada eu trabalhei o ponto 4 Hoje eu vou fazer um corte usando a pontuação número 5 que é a matemática do corte Você aprender a matemática do corte, você vai fazer qualquer corte Não importa se seja masculino, feminino, seja corte longo, médio É isso aí E aí câmera, tudo certo? Então meu modelo vai entrar Que salão é esse, olha, que salão é chique Toninho, malde tesoura, sois boys? Sim Que prazer, muito bravo Tudo bem, muito legal Ótimo Olha esse menino, eu vim aqui tosar o meu cabelo que eu só corto ali em casa, sabei? Nunca cortou no salão? Nem salão nenhum, já vim até com ele lavado que eu não sabia ter lavado aqui Já passei na cachoeira com uma friagem muito grande Olha, boy, tem que saber Nossa E já vim aqui com ele todo E ele tá muito comprido porém É bonito o teu cabelo, não tem química nenhuma Nenhum, é bicho Olha, é bicho Eu nunca passei química, chapinha, nada Nossa, que legal E eu corto ele em casa, não é mesmo? É isso aí pessoal, essa aqui é a minha modelo Nunca cortou o cabelo no salão Mas vamos fazer um corte aí Ó, eu quero tirar muito pouco o cabelo dela Mas fazer um corte muito bonito Bem trabalhado Vou tirar mais ou menos Uns três dedos no comprimento Pode sentar, gostou do salão? Olha esse menino, eu adorei esse salão É muito chique, muito interessante É, gostou? E olha só Olha, é muito chique É com essa parede cheia de gramúde De brilho Nossa, gostou hein? Uma gratinha de salão Gostou? Então, qual corte você quer fazer? Você já viu algum corte bonito na internet Em algum lugar Que você gostou? Que eu posso fazer Que eu possa fazer no seu cabelo? Olha, agora Maria Gabriela falando mesmo Prazer gente, boa noite Brincadeira pessoal Essa aqui é a nossa modelo Ela é aqui da cidade de Ilha Bela Tem alguém aí online? Tem Nossa, tem mais de 20 mil pessoas Vamos aí pessoal, compartilha Vamos lá E aí? Dá um oi lá pessoal Oi gente, boa noite Um beijo a todos Eu vim aqui no tolinho hoje Mal detedor Entendesse? Que meu cabelo já estava precisando Deu um corte Deu um corte Deu um corte Deu um tirinhozinho E eu quero fazer Aquele corte Em camadas Camadas Isso Ah, eu vou fazer um corte em camadas Sem tirar muito comprimento Tá bom? Isso Pode ser? Isso, isso É isso aí pessoal Fechou Então Vamos começar o corte Vamos Eu vou colocar uma capa Pra você não ficar toda cheia de cabelo Repete teu nome lá pro pessoal Meu nome é Maria Gabriela Calisto Isso aí, Maria Gabriela Ela já é linda Vai ficar mais ainda pessoal Vamos fazer um corte E eu não corto o meu cabelo Sabe dele? Quando? Desde o Natal do ano passado Natal do ano passado Não pode, sabia? Sério? A cada três meses Você tem que cortar o cabelo Corte Tipo, dar uma É, tirar as pontas Não corta o meu cabelo faz tempo E eu cortei ele assim Por aqui no ombro Vamos lá Eu quero mostrar o formato Do seu corpo Vamos lá pessoal Compartilha o vídeo Você que não é inscrito no canal Se inscreva Ativa aí o sininho Vocês vão receber todo o nosso material Agora eu quero mostrar pra vocês O formato do rosto da nossa modelo São nove formatos Nove formatos Já dá pra Observar aqui Vamos lá O rosto dela é um hexagonal de base reta Dá uma olhada Eu aprendi isso na aula de artes Hexagonal de base reta Era o formato do teu rosto? Alguém falou? É professora Eu achei que Por muito tempo eu achei que ele era oval A professora olhou assim Falou Não, teu rosto é mais Meio hexagonal Ela estava mostrando as formas do rosto Para a gente desenhar Olha só pessoal Essa é a forma Do rosto dela Vamos lá Uma das primeiras Essa formato Olha Uma linha mais inclinada A lateral do rosto Uma linha reta Então Qual corte Que ficaria legal Para esse formato de rosto Pode observar Como ela não quer que tire muito comprimento Eu vou trabalhar um repicado na parte de trás Que é Nas pontas do cabelo E vou trabalhar um desfiado na frente Vou trabalhar um desfiado aqui na frente Para realçar mais Para realçar mais o formato do rosto Tá bom? Então vamos lá Quando nós falamos em Ponto de equilíbrio É uma pontuação Que usa para fazer Todos os cortes de cabelo Não importa Seja um chanel Um repicado Um chanel de bico Um long bob Então primeiro ponto Que é o zero grau Segundo ponto É um chanel de bico Terceiro ponto Vamos lá Filma aqui Cleus Terceiro ponto Quarto ponto Mais ou menos nessa direção O quinto ponto O sexto ponto O sexto ponto Na direção da testa E o sétimo ponto Na direção do nariz Então vamos lá O quinto ponto Eu consigo fazer Um repicado da orelha para baixo A semana passada Eu usei o quarto ponto E hoje eu vou usar O quinto ponto Que é nessa direção Aqui Está vendo aí O que eu quero fazer É um corte Em uma tesourada só Usando toda a massa Do cabelo Direcionando nessa direção Vou direcionar No ponto cinco Eu vou pegar uma escova Para eu Pentear Toda a massa Do cabelo Pentear bem O Cleus Tem alguém online Manda um oi Para todo mundo Eu vou aproveitar Duas coisas aqui Primeiramente Boa noite A todos os internautas Já tem um monte De amigo da Gabriela Ao vivo Com a gente Boa noite Para a Aline Marques Para o Joseph Rodrigues Para o Felipe Matos Para a Ana Santos Para a Elenice Oliveira Para a Malu do Vale Para a Ana Santos A Ana Santos Inclusive falou Que quer cortar o cabelo Com o Toninho A Malu do Vale Também E ambas falaram Que são de Ilha Bela Depois chama a gente Em box Que a gente conversa Boa noite Para a Elisângela Para a Edilaine Silva Para o Reinaldo Silva Para a Erilaine Esposa do Digníssimo Mãos e Tesoura Júlia Gabriele Gorete Salles Aniele Oliveira Para a Evelyn Cristina Meire Mota A Denise Lopes Nerildo Cardoso Talita Cristina Rose Rose Penitente Lene Oliveira Davi Santos José Biscovini Nosso brother E sempre online Marlene Garcia Isabel Silva E Joana Lopes Lá de Portugal Lá da cidade de Gaia Em Portugal Vamos lá Vamos compartilhando o vídeo Estou direcionando Toda a massa Do cabelo Na pontuação Número 5 Está vendo aí Olha só Direcionar Eu gostaria que você rodasse Um pouquinho para a esquerda Para cá Isso Para a eliminação Isso Claroso Essa é a pontuação É um corte Que é muito usado Só que Sempre a gente divide Mecha A mecha Só que Esse aí Eu vou direcionar Todas as mechas Em uma pontuação Só É só É muito fácil Cortar cabelo É só aprender O ponto de equilíbrio Aprender o pronto Aí você vai fazer Qualquer corte Olha que interessante Olha que interessante Aqui está o ponto 5 A pontuação Número 5 Eu vou ficar Do lado direito Vou ter que ficar Do lado direito Para fazer esse corte Hoje a minha assistente Não veio Mais uma vez Pronto Segurei Aqui está o comprimento Do cabelo Está vendo o comprimento Aqui Aqui Onde eu vou cortar Vou usar A tesoura Fio a laser Estou usando Esse pente Vamos lá Abaixar Olha só Pessoal Já direcionei Toda a massa Na pontuação 5 Agora eu vou Abaixar Abaixei E vou cortar Vamos lá Preste muita atenção Olha só Que corte Que vai ficar Nossa modelo Olha só Vamos Pronto Trabalhei O ponto 5 Agora Eu vou Soltar Todas as mechas Ó De cima Para baixo O cabelo Já está Todo repicado Na parte De trás Que é a nuca Agora eu vou Trabalhar O ponto 6 Onde eu vou Desfiar A parte Frontal Para realçar Mais o rosto Dela Tá bom Mais uma Tesourada Ponto 6 Enquanto Toninho Juntou o cabelo Ele tem que organizar Todo o cabelo Ali Um salve Para o Estruque Pelo Queria Kelly Barreto Maria Clauzanete Irmã 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 De tesoura Linda Salve A Priscila Guerra Paola Calisto Aquedilha Bela Branca Adriano 180 graus Exatamente Branca Foi essa Elevação Um salve Para Osana Moraes Para Meire Mota Sônia Corce Para Sandra Medeiros Sandra Medeiros O sobrenome Parece Mão de tesoura Mas ainda Não é parente Salve Para Rafaela Maria Aquedilha Bela Salve Para Meire Mota Lá De Rondônia A Osana É lá De São Paulo Toninho Ensina A Fazer Um Corte Em V Bicudo Mas Sem Repicar Sou de Campo Grande Mato Grosso do Sul Rosângela Greff Salve Daqui a pouco Ele já fala Para você Rosângela Salve Para Maria Salete Bill Bebeto Joana Lopes Para Marlene Garcia Nós somos De Ilha Bela Litoral Norte De São Paulo Marlene Como o Toninho Gosta de Brincar É a cidade Mais bonita Do Brasil A Sônia Costa É lá De Tapecerica Da Serra Aí depois Toninho Responde Para Rosângela Greff Do Corte Em V Olha só Pessoal O que eu vou fazer Agora Eu vou dividir Tá vendo lá Dá uma olhada A direção Da testa Vou dividir No meio Aqui está A testa Vou direcionar Toda essa massa Para a frontal Bem na frontal Onde eu vou trabalhar A parte da frente Pronto Essa pontuação É o número 6 Dá uma olhada Lá Pontuação Número 6 Estou direcionando Na direção Da testa Deu para ver? Pronto Um pouquinho Só Vamos lá Pessoal Compartilha o vídeo Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Desse corte Vou usar a tesoura Fio a laser Usando o ponto Olha só Esse ponto Número 5 Que eu já cortei Mais ou menos Nessa direção Calma aí Eu quero que você vá Um pouquinho para a esquerda Para poder pegar Um pouquinho para cá Para o que? Isso Aí garoto Olha só Aqui está o ponto 5 Eu vou direcionar a tesoura No começo Aí do ponto 5 Vou trabalhar a frontal Fazendo uma meia lua Pronto Aqui está o corte Vou secar E mostrar para vocês Que corte lindo Antes de você arrumar O cabelo dela Você consegue mostrar O ponto V Para 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 o nosso internauta É que esse corte Que ela quer Faça É um corte Que você tem que dividir Mexe a mexe Então não dá para explicar Agora Nesse momento Mas eu vou procurar Uma modelo Que quer fazer esse corte Aí A gente manda um recadinho Para ela E ela vai participar Da live Está bom? Isso aí Isso aí pessoal Olha que repicado lindo Olha só Dá uma olhada nisso Olha que fantástico Olha que coisa mais linda Esse repicado Olha a frontal Mas eu vou secar primeiro Para vocês Verem mais O corte Resultado Vamos lá Vou secar Enquanto ele seca Vamos ver se tem mais perguntas Salve para a Marcia Rosa Lá da Marcia Mirra Cosméticos São José Um salve para a Soraya Rosa Para a Edilene Miranda Edilene Miranda Lá de Marisias Salve para a Elaine Ramos De Tabaté Para a Marcela Bento Siqueira Que já está doida Para ter umas aulas Com mão de tesoura Pode chamar a gente Em box Aí Marcela É que a gente conversa Mão de tesoura Aí Salve para a Joana Lopes Que também falou Que está doida Para ver essa aula Também do corte em V Vamos procurar Modelo sim Para apresentar isso Para vocês Salve para a Joana Lopes Que já gostou Da praticidade Do tempo Que é o corte Aí Vocês viram Que foi em duas tesouradas Esse corte Da Gabriela Um salve para a Patrícia Siqueira da Silva Lá de Atibaia Para a Elaine Ramos Que já fez um curso Com o Toninho Ela é lá de Tabaté Um salve para a Maninha Gomes Lá de Palmares do Sul Salve para a Alexandra Alves Pode passar na frente Ó Paola Calício Falou que quer fazer Mas você quer fazer No seu cabelo Paola Se for Já arrumamos O modelo do corte em V É só a tia É a tia da Gabriela Paola é a tia da Gabriela Então pronto Paola Já estamos querendo O modelo do corte em V Demorou de chamar a gente Em box Aí E a galera Vai curtir Enquanto o Toninho seca Salve para a Valeria Para a Samuel Souza Para a Gisele Reis A Valeria É Valeria Oliveira Joana Lopes Que falou para dar Uma dica de franja Nós temos uma outra aula Aí Valeria Na nossa Tanto no Youtube No canal do Mãos de Tesoura Quanto aí no Facebook De franja Salve para a Regiane Reg Lá de Piracicaba Para a Joana Lopes Para a Ivani Batista Marcia Verônica Ferracini Para a Sônia Corse Sol Oliveira E Paola Ah Paola falou Que quer sim Toninho Já arrumamos o modelo Do corte em V Tá bom A Júlia Gabriele Toninho Também falou Que se o cabelo dela Der certo Ela também aceita Fazer o corte em V Chama a gente Aí na In box Aí Pode chamar a gente Pela página In box Que a gente conversa Com vocês depois A Paola E a Júlia Gabriele A Bruna Cassiane Falou que quer fazer Esse mesmo corte Aí Toninho Pessoal Só estou secando Não vou escovar Aqui é tudo ao vivo Não tem negócio de escovar Cortar o vídeo Não Olha Quem sabe vai dar ao vivo Aí Kátia Reis Perguntou se depois Precisa acertar a ponta Toninho Não Não precisa não Aqui já Já está pronto Pronto Já Olha só Dá para ver aí Calma Vou secar direito Secar direitinho Bonitinho O Ana Novos Falou que se você Fular em Portugal Você já pode Contar com ela Toninho Pessoal Olha que chique Nossa Olha que maravilha Nem vou mostrar agora Calma Calma Espera Está molhado ainda Vou secar direitinho Aqui não é escova não Saiu um comentário bem diferente Aqui em Toninho Que a gente não costuma Ver direto não Fala Márcia Rosa Me chama no Whats Pôs o Whats aqui Quero trazer você Para a escobeleza Em São José dos Campos Em novembro Amo seu trabalho Ela é da Mirra Cosméticos Isso aí Estamos lá Se Deus quiser Pessoal Eu só sequei Eu só sequei A parte de trás Olha que coisa Mais linda Olha só Olha que cabelo Olha só Que corte Dá uma olhada Aqui não tem escova Não tem nada Eu só sequei Olha só Que coisa linda Olha Que chique Agora vou Calma aí Agora vou secar a frente Seca a frente Já volto pra vocês Olha o pessoal Pro seu canal aí Daqui a pouco Deixa O meu Facebook É Maria Gabriela Caliço E o meu canal também Se você entrar lá E colocar Maria Gabriela Caliço Com X Vai aparecer o meu canal Por enquanto Só tem um vídeo Mas breve A gente vai produzir mais E forçar mais Se inscreva E dê o like E ativa o sininho Tchau 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 Depois na descrição Do vídeo aí Eu coloco o canal Os canais dela aí Galera Tchau 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 Se secar Se secar o cabelo Com molhado Tchau 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 Todo desfiado Muito desfiado Tchau Imagina esse cabelo escovado Você que é cabeleireiro Você que é barbeiro Você que entende de cabelo Você imagina esse cabelo É seco Com escova pra fora Olha só Gostaram, pessoal? Dá um abraço lá, um beijo pra eles Um beijo, gente Curtam o vídeo, compartilhem E se inscrevam no canal do Toninho, Morro de Tesoura Isso aí, deixa eu tirar aqui essa capa Pra ficar mais bonita ainda Um pouquinho só Olha só, pessoal Ela gosta pra esse lado Eu uso pros dois, mas acho que esse eu uso mais Não ficou marcado Olha a parte de trás Sem marcação nenhuma Vou jogar pra cá pra eles verem Olha só Para a cadeira aí agora Vê se ficou marcado Pode mexer na boca Olha Aqui é sem escova Cortou O corte já tá pronto Gostaram, pessoal? Um abraço a todos aí, ó Compartilha o vídeo Ativa o sininho E até o próximo vídeo Ó, aí ela é papão, viu? Pode agradecer Ela é papão Ela é papão Ela arrasou no meu cabelo O início daquela do ano passado Todo mundo foi de cabelo solto e cabelo enrolado E eu ia fazer a mesma coisa Aí ele ia dizer assim Não vai assim Deixa eu fazer uma trança aí com o carinho Aí ela fez Aí eu adorei Essa parte é exclusiva pra vocês aí do YouTube, hein? O pessoal do Facebook não teve escova Só teve secagem do cabelo Aqui nós vamos fazer quase uma escova Só pra galera do YouTube O que se chama? O que se chama? Olha só pessoal, olha o corte aí, todo em camadas, o corte não fica marcado, fica um corte lindo. Gostou ela? Adorei, amei o cabelo, fazia tempo que não vi ele assim, bonito. É sério, o cabelo ficou sem corte, sem graça, falei não, vou dar uma pesada no meu cabelo. Isso aí, garota do bonete, não era, da ilha dos burros. É, combinou com o formato do meu rosto. Combina porque esse formato precisa de volume aqui ó, foi onde eu dei esse volume aqui, nessa parte superior. Obrigadão pessoal, ó. Se inscreve lá que não faz assim.